E aí pessoal que está esperando por vocês, bolo de camafeu, receita completa, feito com muito carinho desde a massa, recheio, montagem e decoração, inclusive os docinhos também pessoal, é isso aí então continue aí no vídeo Boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam convido vocês a ficar até o final do processo, vai ser meio demoradinho, mas vai valer a pena um delicioso bolo aqui com nozes para vocês então vamos começar pela massa deixo aí na descrição do vídeo os ingredientes, tá, para vocês mas vamos lá para essa massa eu irei utilizar 3 ovos inteiros uma colher de sobremesa de baunilha aqui uma xícara de açúcar 200 ml, peneiradinha já, viu pessoal então eu vou bater bem aí, até que obtenha um creme bem fofinho aqui tem pique de volume, tá, e vou deixar os outros ingredientes ali, então vou começar aqui a bater pessoal, chegando aqui nessa cremosidade, nessa variável textura, que a gente bate por 5, 7 minutinhos, 10, o quanto for suficiente para a gente chegar nesse ponto. Agora eu vou continuar batendo e acrescentando uma e meia xícara de farinha de trigo já peneirada, uma colher de sobremesa de fermento em pó, 50 ml de água, hoje eu vou colocar água e uma colher e meia de sopa de óleo, duas colheres de sobremesa, por último eu vou acrescentar 50 gramas de nozes aqui, eu triturei, se quiser deixar mais pequenininho fica a gosto de vocês, eu passei pelo processador, então 50 gramas de nozes que eu vou estar colocando por último sem estar batendo, tá? Então eu só misturo com a espátula, então vou bater e vou fazer a nossa massa e por último nós, então vamos lá. Pessoal, é muito rapidinho mesmo, só que a nossa massa aí, ela não perca o volume que a gente adquiriu batendo, né? Então tem que ser tudo meio rapidinho mesmo, ou se você quiser estar fazendo à mão também, ó, olha que massa linda que a gente obtém. Essa receita da amassadeira de 20, eu vou utilizar uma retangular, tá? De 26 por 16, 5,5 de altura, tá? Ou uma de 15 por 10, ou uma de 20 por 7. Olha as nozes. Prontinho. Agora o meu forno já está pré-aquecido, vou estar levando por 35 a 40 minutos, depende aí do seu forno, tá? Eu uso papel manteiga só na parte de baixo, tá? Não tenho hábito, pessoal, de estar passando na lateral nada. Somente aí no fundo do nosso bolo, o papel manteiga. Toma a batidinha, faço assim na assadeira, tá? Pra que a nossa massa, ela cresça retinho. Agora eu vou levar essa e mostro pra vocês. Pessoal, acabou de sair do forno o nosso bolo, que vai ser, que eu vou estar recheando com o camafeu, tá? É a nossa massa que já tem nozes também, tá? Então eu vou deixar esfriar, vou fazer o recheio, deixar esfriar e depois a gente seque com a montagem. Olha, pessoal, agora vamos ao nosso recheio de camafeu, tá? O nosso bolo, tá? Então vamos começar aqui a nossa receita. Em uma panela, duas latas de leite condensado ou caixinha. Aí fica da preferência de vocês. Eu vou utilizar aqui uma. Aqui, pessoal, tem mais uma, mas eu não vou colocar tudo, tá? Por quê? Porque eu vou apurar um ponto de docinho, porque eu vou retirar um pouquinho do doce, pra mim fazer os camafeus pra enfeitar o bolo. Então eu vou precisar daquele pouquinho depois, tá? E aqui, 250 gramas de nozes moídas, tá? Trituradas, né? Moídas não, trituradas. Aí eu passo pelas pelo processador. Aí se você quer um pouquinho, mais pedaçudo, menos, aí vai a critério de vocês. Então agora aqui, eu vou levar ao fogo e vou separar um pouquinho do doce. Eu vou deixar essa vasilhinha aqui e o restante ali do creme de leite. Eu olhei, pessoal, o nosso docinho aqui já no fogo. Então eu vou continuar mexendo até que ele desprenda aqui do fundo da panela. Porque eu falei pra vocês que eu vou estar aqui aproveitando e vou tirar duas colheradas aqui. Eu vou fazer alguns docinhos pra me enfeitar o nosso bolo, tá? Essa dica, pessoal, eu peguei lá no canal da Cari Munhoz. Isso, da querida Cari Munhoz. Eu vejo que às vezes ela faz isso, então ela tira uma porção e faz os docinhos. Então hoje eu também irei aproveitar e tirar duas porções aqui e fazer o docinho pra acompanhar aqui o nosso bolo, tá? Aí eu mostro pra vocês o ponto que eu vou estar tirando aqui. Então depois que eu tirar o ponto, eu vou acrescentar um pouquinho de creme de leite, tá? Então vamos fazer assim, 300 gramas foi aqui e mais 100 vai ficar por último. Depois que eu tirar os docinhos. Tira a massa, né, pra fazer os docinhos. Então, ó, mexendo sem parar o nosso recheio. E aí, pessoal, o nosso recheio aqui de modos. Se eu não fosse tirar a porção, daqui a pouquinho eu já poderia estar desligando aqui, ó. Já está na cremosidade que eu preciso, tá? Mas como eu vou tirar a porção, eu preciso deixar mais um pouco, ó. Vocês podem ver, ó, que não está no ponto de enrolar, né, que é o ponto que eu fiz da panela, ó. Quando a gente enxergar o fundo da panela, ó, o morrinho nem se forma. Então, a gente percebe assim, recebe o recheio grosso, já é grossinho, né. A hora que eles esfriarem, a gente vai chegar no ponto, né. Então, se eu quiser tirar já nesse ponto, ó, deixar esfriar o recheio, já poderia ser. Mas eu vou curar mais um pouco e vou deixar aqui o ponto de enrolar. E mostro pra vocês. Daqui a pouquinho já volta. E olha aí, pessoal, já chegou aqui no ponto. Eu vou tirar duas conchas aqui, ó. Vocês podem ver, a gente consegue enxergar o fundo da panela. E olha lá, o morrinho já está feito. Então, eu vou tirar duas conchas, duas colheradas. Aqui, ó, vou pegar uma outra colher, que essa aqui eu não vou conseguir muita coisa. Vou tirar daqui e mostro pra vocês, separadinho. Separei duas colheres aqui, coloquei no mesmo potinho que estava as nozes. Agora eu vou deixar esfriar. Agora eu vou lá na panela com a panela. Tirando lá as duas colheres de sopa. A colher daquela de sopa que a gente usa, de comer, que falta a colher de arroz, né. Então, eu tenho duas colheres grandes de arroz, tá, pessoal? E agora aqui eu acrescentei aqui um pouquinho de creme de leite. Aquele que estava faltando. E vou apurar mais um pouquinho, tá, pessoal? Olha, ó. Aqui no nosso mexê, ó. Vou deixar só mais um pouquinho, ó. Tanto ele voltar a pegar o corpo, mais dois minutinhos e já está pronto aí o nosso recheio de camafé. Prontinho o nosso recheio. Agora eu vou transferir ele aqui pra um refratário. Vou deixar esfriar. Vou colocar um plástico filme aqui em cima, né. Prontinho. 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 Colocando aqui em contato aqui. Com o nosso recheio. Vou colocar um docinho também. Olha aqui o docinho. Vou colocar o plástico filme aqui também. deixar esfriar e a gente vai continuar agora que já está frio o nosso docinho separado tá então eu vou fazer alguns croquetinhos vou banhar no chocolate e colocar uma noz mas quem quiser passar pelo fondant também fica lindo eu vou eu estou optando pelo chocolate que vai dar um efeito um contraste legal no meu bom pessoal vou molhar minha mão aqui em água 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 mesmo e vou fazer alguns croquetinhos não vou fazer um docinho muito grande não um croquetinho pequenininho mesmo chover minhas nozes lá como é que está o tamanho dela isso já é o suficiente vou fazer alguns croquetinhos assim para mim colocar as nozes então eu vou fazer vários croquetinhos e volto passando no chocolate olha aí pessoal já fiz aqui os croquetinhos eu fiz pequenininho já está separado aqui as nozes ao meio eu cortei aqui o chocolate é o fracionado é a cobertura tá todo eu estou utilizando a quantia aqui tem 200 gramas 150 gramas entre 150 e 200 gramas é só pra esses aqui tá vou utilizar esse garfo aqui pra me ajudar no banho e vou colocando aqui tá então eu vou colocar lá deixa eu pegar esse outro garfinho aqui então ao auxílio desse outro garfinho dá pra gente escorrer um pouquinho o chocolate não ajuda aqui na hora de depositar aqui deixa eu pegar com ele mesmo eu já deixo nele e banho aqui ó deixa eu pôr aqui pertinho de vocês pegar uma colherzinha né vai ser melhor tchau pronto deixa eu pegar uma colherzinha que vai ser muito melhor trocando e deixo já colocar as minhas nozes porque se secar eu não consigo ó se vocês acharem que tá muito grande as nozes também pode colocar um quarto eu vou colocar uma inteira que eu sou exagerada né deixa eu pegar uma colher aqui pra me ajudar aqui no banho então vou pegar o docinho coloco aqui prontinho e assim a gente vai banhando um a um aqui os nozes docinhos eu venho com as minhas nozes e já acerto aqui quem tem prática vai um instantinho né pessoal eu já faz muito tempo que eu parei de fazer os docinhos então já perdi até a prática de fazer batendo aqui coloco aqui e assim eu vou passar em todos os meus docinhos deixa eu fechando aqui mas fica uma graça né se o chocolate começar a endurecer aqui porque mesmo sendo o fracionado depende do dia né ele começa a engrossar muito a gente leva ao microondas de novo e já afina ele novamente né ele vai engrossando com o passar aqui dos minutinhos olha lá e vamos de camaféus banhá-los aqui no chocolate tá caindo não vamos cobrir ele todinho com chocolate mais um aqui para enfeitar o nosso bolo dá um charme no nosso bolo dá um charme no nosso bolo agora eu deixo secar aqui no papel manteiga né depois eu retiro quem for embalar também colocar alguma embalagem também fica eu não vou colocar porque eu vou colocar no bolo no nosso bolo de camaféu eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui os nossos nocinhos de camaféu banhado no chocolate lembrando que esse é uma cobertura fracionada que eu estou utilizando tá não é chocolate e olha aí o último olha aqui pessoal eu vou deixar secar aqui e vamos continuando agora com a montagem do bolo olha pessoal a nossa massa aqui já assada olha aqui agora eu vou passar a faca aqui nessa lateral como eu não unto ela fica grudadinha eu passo a faca certifico que está tudo desgrudado vou virar aqui nesse disco mesmo e olha aí a nossa massa de nozes deixa eu acertar aqui aquela massa fofinha que faz aquele barulhinho e vamos aqui cortar essa massa pessoal esse bolo eu não irei fatiar em três partes não tá esse eu vou cortar apenas ao meio vou fazer uma única camada de recheio para esse bolo sabe aquela camada hiper ultra generosa sim nesse bolo vai ser apenas uma camada de recheio mas aquele super e olha aí pessoal deixa eu pegar assim olha o resultado da nossa massa aquela massa super fofinha tá então eu vou deixar aqui e vamos amanhã pessoal vou mostrar para vocês aqui o resultado já dei uma mexidinha aqui tá demais de delicioso o nosso recheio de camaféu olha aqui vou mostrar para vocês aqui ó olha aí o nosso recheio delicioso de camaféu e vamos ao nosso bolo pessoal quem quiser fazer em dois e colocar em duas partes também pode pessoal que eu que dessa vez vou fazer dessa maneira pessoal aqui a nossa assadeira esse aqui o pessoal me perguntando mas é um plástico comum é um plástico fininho tá esse aqui você encontra nas lojas de material de embalagens tá é um plástico bem comum que usa em mercados né para as frutas e verduras então olha aqui a nossa massa aquela massa super fofinha deliciosa já com nozes deixa eu ajeitar bem aqui ó agora eu vou amedecer com a caldinha básica aqui eu tenho água e leite condensado quem gosta quem também prefere pode colocar alguma essência também alguma bebida também para dar um sabor aqui amedeci muito bem e agora vamos ao nosso delicioso recheio aqui ó vou utilizar uma colher e uma espátula né para não fazer muito barulho que eu sou meia barulhenta né pessoal vocês me desculpem aí e olha aí vai ficar uma mega camada generosa de recheio como essa massa já é uma massa com sabor por isso que optei em fazer apenas uma camada mas aí é vocês que sabem a pessoa dá para fazer duas camadas de recheio agora eu venho aqui com a correia e vou ajeitar aqui o meu recheio vou pegar mais um pouco lá prontinho vocês viram depois eu vou cortar para vocês a camada vai ficar super generosa que dá sim para fazer duas aqui tá pessoal agora eu venho aqui com essa outra parte do bolo coloco aqui eu não costumo tirar o fundo de bolo não viu tem quem gosta de tirar a tampa gosta de tirar aqui a parte do fundo eu costumo não tirar eu só tiro mesmo o plástico eu só tiro o plástico que é o papel manteiga envolvido mas quem quer gosta de deixar o bolo de uma cor só também né pode estar tirando as duas partes então aqui umedecendo novamente o nosso bolo bolo bem umedecido agora vamos aqui ajeitar o nosso plástico essa vez eu não abri porque era um bolo pequeno e juntou até a arte por aqui olha o fulinho dele que ficou muito lá é isso pronto bolo ajeitadinho agora esse bolo vai para a geladeira vai gelar por 6 horas e volto com a decoração especial para vocês só o resultado aqui do nosso bolo de canafel e agora vamos aí rechear e cobrir ele é claro então vamos lá vou passar aqui uma camada de chantilly nele essa massa pessoal rende uma receita de 15 por 10 ou esse daqui que é uma forma retangular 26 por 16 ou uma de 20 por 7 se você dobrar você consegue uma massa de 30 de diâmetro e uma retangular de 35 por 25 prontinho passando aqui na parte de cima e agora aqui passar tão bem aqui e uma camada um pouquinho mais generosa porque não vou trabalhar com bicos na lateral pessoal eu vi alguém perguntando sobre mexer com bolo a gente o ideal é sempre a gente deixar o bolo esfriar para a gente mexer com ele tá a gente consegue cortar melhor rechear sempre frios recheio e bolo frio para a gente estar recheando né e olha aí vamos aqui a decoração do nosso bolo vou fazer uma decoração simples aqui tem os docinhos também a gente possa enfeitar nosso bolo vou passar mais um pouquinho tem um pouquinho de bolo ali aparecendo aqui um pouquinho mais de chantilly deixa eu trazer aqui e aí a corvinha ali eu levei bolo aqui prontinho vou acertar a parte de cima mas a parte de cima eu vou cobrir prontinho aqui pessoal agora vamos eu fiz uma ganache para escorrer aqui no nosso bolo eu coloquei dentro dessa pismaguinha com auxílio de um funil tá eu utilizei 200 gramas de chocolate eu utilizei ao leite da Nestlé eu utilizei 170 gramas para conseguir deixar ele líquido aqui tá para deixar aqui então vou colocando aqui ó vou colocando e vou apertando ó então com auxílio de um funil eu consegui colocar aqui ó e o resto eu vou deixar para colocar em cima do bolo então eu fui vendo o ponto também coloquei 150 gramas achei que estava firme ainda o meu chocolate aí eu coloquei mais 20 gramas aí eu consegui chegar aqui e pá desce aí ganache nesse ponto aqui ó eu não coloquei um pouquinho de área aqui ó então com auxílio de um funil a gente consegue estar aí passando faz um pouquinho de barulho mas é isso mesmo pronto assim a gente ajeita aqui as piradinhas ó e olha aí o nosso ganache tá tá deixa eu passar aqui também até perto um pouquinho é o arzinho que despegou agora o que sobrou podem ver a textura ó vou espalhar toda aqui que agora eu venho com uma espátula e eu acerto aqui a minha ganache ó tomar cuidado só para não chegar ali eu vou aqui tem o bolo ainda né ó e vem devagarzinho ó quando ficou o buraquinho a gente vem bem delicadamente ó a gente não quer que escorra mais deixa eu trazer aqui ó que ainda tem bolo para preencher aqui tem bolo ali ó tá então depende do chocolate às vezes a gente precisa estar utilizando um pouquinho mais ou um pouquinho menos tá esse meu aqui 200 gramas que tem para esse bolo aqui que eu fiz esse trabalho que vocês estão vendo aqui deixa eu acertar aqui ó eu utilizei 170 gramas de churri creme de leite ok e agora vamos terminando agora falar um charme aqui no nosso bolo rosetas chantilly branquinho rosetas com bico 1M da Wilton e assim a gente vai dando um charme aqui no nosso bolo e assim a gente vai dando um charme aqui no nosso bolo Tenham gostado da sugestão aqui. Um recheio simplesmente delicioso, pessoal. Quem tiver a oportunidade de fazer, é um recheio delicioso. E vamos enfeitar com nossos docinhos ainda. Eles estão ali para a gente enfeitar. E vamos fazer um acabamento aqui também, na parte de baixo aqui do nosso bolo. Ainda com o bico 1M, aqui da Wilton. Eu vou fazer conchas, ó. Tem um que passou por cima de uma gotinha. E olha aí, pessoal. O bonito desse trabalho de caudas é que uma fica lá em cima, a outra desce também, né? Pronto, abastecendo a mão. Olha aqui, terminando aqui. Pronto. Agora vamos fazer um trabalho dentro do nosso bolo. Agora eu vou fazer um cruzadinho aqui em cima do bolo. Vamos sair da frente, né? É um bico pequenininho, é o bico 18 da Wilton, tá? Então eu vou fazer assim, de uma posição que eu consiga enxergar e que vocês estão bem, né? Então eu vou passar aqui, ó. Vou fazer um cruzadinho aqui dentro desse bolo. É um bico pequeno, por isso que eu optei por ele. E agora aqui eu vou fazer um acabamentinho aqui por dentro. Vou fazer um torcidinho por dentro aqui, ó. Atirar um pouquinho das emendinhas aqui, ó. Então é um ezinho pra dentro, um ezinho pra fora. E olha aí como que ficou o nosso bolo. Uma decoração simples. Ah, e agora aqui, pessoal. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? E olha aqui os nossos docinhos vão entrar em ação aqui no nosso bolo. Docinhos que a gente fez aí durante o vídeo. Olha aqui, pra dar aquele charme total aqui, camaféus. Bolo de camaféus, camaféus aqui. No bolo, ó. E olha aí, pessoal, como que ficou o nosso bolo. Vou mostrar pra vocês. Só o resultado aqui do nosso bolo, passando aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. E vamos cortar esse bolo agora, pessoal. Agora vamos tirar uma fatia de bolo pra vocês, né? Pra vocês verem aí como que ficou aqui por dentro. Vou tirar aqui o do teu docinho. Vamos lá. Ah, e antes de cortar, antes de tirar a fatia, pessoal, eu vou pesar pra vocês. Desculpem, mas eu achei melhor pesar pra vocês verem. Olha aqui, vamos cortar aqui também, ó. E vamos tirar essa fatia deliciosa de bolo camaféu pra vocês. E olha aí, pessoal. Olha como que ficou a nossa fatia de bolo. Olha aqui que linda a nossa fatia de bolo. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. E olha aí, muito obrigada a todos que ficaram até o final. Deixar o seu like pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo camaféu. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. O bolo pesando aproximadamente 2,3 kg. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. Deixar o seu like e até o próximo vídeo, pessoal.